Olá amigos do Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou William de Lima, servidor público e olha que bacana, plataforma cívica de hoje, as eleições 2020. Muito importante porque é quando vamos decidir o futuro da nossa cidade, do nosso berço. Eu preciso por uma questão de justiça fazer o seguinte registro, até ontem, até ontem eu estava registrando que todos, todos os partidos que concorrem a uma vaga na prefeitura, que concorrem à prefeitura, à eleição majoritária de 2020 aqui na cidade de Piracicaba, todos os partidos haviam sim sido convidados a participar. Até ontem nós tínhamos duas situações, os partidos que responderam e os que não haviam respondido ainda. Entretanto, conforme foi registrado ontem, eu vou repetir, ah, vou repetir sempre. Todos os partidos responderam, obrigado, obrigado a todos os partidos que responderam, o nosso ofício convite para estar aqui na plataforma cívica, estar aqui junto ao seu lugar ao sol, para discutir um tema tão importante que é a nossa categoria, servidores públicos municipais. De todos eles, houve duas situações. Houve os partidos que falaram sim, obrigado, falaram sim, estão aqui discutindo, debatendo, estão abertos ao debate, ao diálogo. E houve quem não quis participar, houve aquele que se manifestou, mas ele respondeu que não havia interesse, não sei se é ao canal, olha, eu não sei se não havia interesse de participar do canal ou de discutir esse assunto tão importante para a nossa categoria. Mas o importante que a grande maioria, nove, estão presentes, você está acompanhando aí hoje o nosso sexto, vídeo, a nossa sexta conversa, a nossa sexta plataforma dessa série Eleições 2020. E hoje, o candidato convidado para estar aqui hoje é o candidato do PL, José Pedro Leite da Silva. Infelizmente, o candidato não pôde participar, Piracicaba está acompanhando a situação dele, então nós vamos conversar excepcionalmente, devido a problemas de saúde, ela vai explicar para nós, nós iremos conversar com a candidata, vice-prefeitura de Piracicaba, Vivian Previdi. Vivian, tudo bem? Bom dia, Adelima, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal Sol. Para mim é um privilégio estar falando com vocês. Obrigado, Vivian. Vivian, você me conhece, você sabe que eu vou ser repetitivo, eu vou agradecer sempre, obrigado, obrigado ao PL, obrigado ao próprio Zé Pedro, infelizmente não está presente, mas você já vai falar o que está acontecendo melhor, né? Daí eu vou dar as minhas considerações, mas de verdade, em verdade, de coração, obrigado ao PL, obrigado ao Zé Pedro, obrigado a você por vir ao Sol, por virem à plataforma cívica debater um assunto tão importante que é servidores municipais. Porque o legal, Vivian, eu venho falando sempre em todos os programas, toda forma de diálogo, de debate, de oportunidade para que possamos criar um voto consciente, para votar com consciência, para exercer a cidadania, é que todas as emissoras de televisão, rádio, imprensa, todos discutem questões para a cidade como um todo e às vezes não se aprofunda em determinado tema. E o foco hoje, o foco no Sol, na plataforma cívica, o próprio nome disso, Sol, servidores, servidores online, servidores públicos municipais. Então hoje nós vamos estar discutindo cinco perguntas relacionadas à categoria. Certo. Maravilha? Perfeito. Por uma questão de protocolo, você quer passar a situação do Zé Pedro? Eu acho importante, Delima, esclarecer para quem nos assiste. Eu sou a candidata vice-prefeita de Piracicaba, no PL de Piracicaba, junto com o candidato a prefeito José Pedro, o nosso José Pedro. E o Zé gostaria muito de estar aqui conosco, mas ele está em isolamento com suspeita de Covid. Embora em todas as agendas nós tenhamos adotado aí os protocolos sanitários, estamos tentando fazer uma campanha segura, né? Com essa adversidade que está sendo Covid na vida de todos nós em 2020, mas o Zé Pedro começou a sentir alguns sintomas e aí, por precaução, ele está com acompanhamento médico, está sendo observado. Ainda não temos o resultado do exame para falar se é Covid ou não e é por isso que eu estou aqui hoje. Você agradeceu tanto a minha presença e, na verdade, eu não posso deixar de retribuir mais uma vez, falar que eu que tenho que agradecer, né? O nosso, essa intenção de mudar a Piracicaba precisa realmente ser divulgada o máximo possível e por isso que é tão importante a gente ter espaços como esse para falar com a população. Você falou aí em exercer o voto com consciência e esse espaço é fundamental para a nossa democracia. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarmos recebendo aqui e hoje eu estou aqui realmente para representar o nosso candidato a prefeito Zé Pedro. Obrigado, meu anjo. Você fala pelo Zé. Obrigado, obrigado, Vídeo. Obrigado, Zé. Zé, em verdade, em verdade e em Cristo desejamos que seja apenas uma suspeita, que não se confirme o quadro, né? E desejamos a pronta, o pronto restabelecimento da sua saúde porque você é importante para a sua família, para a Piracicaba, para a economia local. Você é um empresário de sucesso, você é um professor qualificado. Então, em verdade, em Cristo, de coração desejamos o seu pronto restabelecimento. Amém. Viviana. Oi. Eu gostaria que você, em três minutos, falasse para nós sobre as bandeiras do PL na cidade de Piracicaba. Quais são os projetos do PL para Piracicaba, que adoramos tanto? Bom, a gente já parte de um ponto que não há discussão. Piracicaba, que adoramos tanto, né? A nossa cidade é uma cidade incrível. É uma cidade com potencial econômico ainda inexplorado e, nesse contexto, entra o PL. O Partido Liberal tem uma história que se entrelaça com a história do Brasil. É um dos partidos mais fortes hoje, em termos nacionais. Nós somos a terceira bancada no Congresso Nacional. Então, é um partido realmente que é muito forte, muito pujante. E qual que é a característica do nosso partido? Não é só em Piracicaba. É uma característica do PL, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. É o diálogo. O PL, ele muitas vezes é taxado como um partido de centro, mas o PL é fundamental para que a democracia no Brasil consiga avançar. E essa é a característica que nós trazemos para o diretório municipal. Nós sabemos que ideologia não coloca comida na mesa da pessoa. Então, o que o PL tenta fazer? Com que, embora haja divergência ideológica, esquerda, direita, a gente precisa encontrar um centro para dar melhor qualidade de vida ao povo. Nós temos uma democracia super jovem. O nosso processo democrático passou por um período, depois de uma pós-ditadura, 1988. Então, é uma democracia que está sendo construída. E essa visão de diálogo, de conversa é fundamental. E é isso que o PL traz para Piracicaba e exerce aqui em Piracicaba. Eu acho que isso fica muito notório na nossa chapa aí para a Prefeitura. Zé Pedro sendo empresário e eu advogando para sindicatos de trabalhadores. Eu acho que a gente já deixa esse recado que a nossa bandeira fundamental é diálogo. Nós temos um partido forte, estamos vindo com uma chapa completa de vereadores. São 35 pessoas capacitadas para renovar a nossa Câmara de Vereadores e legislar em prol do cidadão piracicabano. E para a Prefeitura, eu e Zé Pedro, para inovar Piracicaba. Obrigado, Vivian. Obrigado. Você falou muito interessante sobre a chapa para a Câmara de Vereadores. Sim. Eu sou extremamente legalista, consciente e extremamente municipalista. Eu acho que é de fundamental importância nós conhecermos um pouco mais desse outro poder que é o Legislativo. Então, vamos conhecer agora alguns integrantes da chapa do PL 22 que compõem essa disputa aí, que integram nessa disputa para o nosso poder legislativo. E conhecendo nessa segunda parte do programa, nesse segundo bloco, conhecendo um pouco mais dos membros que compõem a chapa do PL, Partido Liberal 2-2 para a disputa na Câmara de Vereadores, o nosso poder, o nosso tão importante poder legislativo. Eu vou começar agora com o Rico Veneno. Rico, tudo bem? De Lima, prazer estar aqui junto com você hoje. Um bom dia especial para a nossa vice-prefeita, a Vivian. Um beijo especial para o nosso prefeito, Zé Pedro, 22, que está firme e forte aí nessa batalha. E no próximo dia 15 vai ser o novo prefeito de Piracicaba. Dia 15 não, que possivelmente tem segundo turno, mas nós vamos vencer. Rico, você é de família... você é piracicabano nato. Piracicabano nato. Da gema. Raiz ou não, velho? É, sabe que eu sou ali do Algodual, da Vila Resende, quando é na época do paieiro ainda, rapaz. Enfim, eu não sei que bairro que eu sou na verdade, porque eu era de circo e o circo passava por todos os bairros. Eu sei que eu nasci quando o circo estava na Vila Resende, mas eu sou piracicabano dos quatro cantos. Gerado no Norte, nascido no Leste e vivido no Sul. Que legal. A sua família tem história aqui de contribuição para a nossa cultura, para a alegria dos corações. Olha, eu tenho uma curiosidade para falar. Nós estamos falando aqui da família do circo do veneno. Tem muita gente que vai lembrar disso aí, circo do veneno. Para quem não sabe, viu minha vice-perfeita, o circo do veneno foi o maior circo do mundo. Inclusive, está no livro dos recordes, do Guinness Book. O quê? É, nunca encheu. E na época de circo, a gente sempre passava aos espetáculos. Meu avô que sempre contava isso aí. Quando ia bastante gente, a gente passava comédia. Quando ia bastante gente, a gente passava drama. E quando não ia ninguém, a gente passava fome. Mas sempre passava. Essa sempre foi a nossa vida, sabe? Do bom humor, muita dificuldade. Nós tínhamos na época do circo, temporal. Tem uma foto até muito bonita, por sinal, do nosso amigo Davi Negri, que é fotógrafo. O servidor da Câmara de Vereadores. Isso mesmo. Na época, ele era fotógrafo do saudoso diário. Alfredo Barbara Neto, tinha a Ângela Furlan e tudo mais. E uma foto do ano de 1986, no dia 17 de janeiro de 1986, no bairro do Jupiá. Nós pegamos um temporal que acabou com o nosso circo. Acabou, acabou, realmente. Até treinos foram tombados. E no outro dia, a gente mexendo nas coisas, nos cômodos, não estava tudo detonado. O Davi chegou e falou, Ricão, você tem coragem de fazer uma foto? Falei, tenho, mas só se for de palhaço. Pintei de palhaço, fiquei no meio daquelas ruínas, de tudo destruído do circo, uma imagem triste ali, mas que deu uma repercussão. E essa foto aí foi ganhadora de vários e vários prêmios internacionais. Então, realmente valeu a pena. E eu tenho orgulho de falar de Viva, de que eu fui de circo. Uma vida sofrida, mas uma vida muito digna, sabe? Que me fez crescer profissionalmente, que me fez crescer principalmente como ser humano, entender o lado das pessoas, entender que realmente aí a base de tudo é a educação, que nós temos que investir principalmente nas nossas crianças, nos nossos jovens. É um trabalho a longo prazo, mas tem que começar, tem que ser feito. Porque o que eu analiso? Hoje, o político inteligente, o político moderno, tem que fazer um investimento na maior máquina feita até hoje, que não foi feita pelo homem, mas foi feita por Deus. E nós temos que investir no ser humano, da credibilidade, voltar a valorizar a nossa família. Rico, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Pois não. Eu acho que deve ser a curiosidade de muito internauta que nos acompanha, seja servidor ou não, mas em especial Piracicabana. Você é da terceira geração de uma família que fez parte da infância minha, do meu pai, talvez até do meu avô, rindo, sorrindo. A sua família teve um papel importante em momentos difíceis. É nítido que nós passamos uma situação muito difícil hoje, mas é inquestionável que os anos passados, as décadas passadas, foram cada vez piores. Felizmente nós estamos num processo, acredito eu, tenho a esperança que estamos evoluindo. Mas ontem foi pior do que hoje, esperamos que amanhã seja melhor do que hoje. Então, sua família esteve presente alegrando corações da Piracicaba, alegrando a noiva colinense. Como você se sente sabendo que você vem de uma família que foi de tão importância para a cidade? É o que estava explicando, eu tenho orgulho dessa família, sabe? Muita gente pode te questionar, mas a vida de circo é uma vida boa. Eu discordo, não é boa não. É maravilhosa, como eu falei. O nosso circo falava, e até hoje eu trago um tema ainda, a família Veneno, porque nós éramos família. Eram meus tios, meus pais, primos, enfim, só família que conduzia o circo do Veneno. E nós vivíamos como um morador do bairro. Só para você ter uma ideia, de 85 a 90, quando parou o circo, nós fizemos um convênio com a prefeitura. E a prefeitura nos ajudava, através da Secretaria de Ação Cultural. Então, nós passamos a ser uma das atrações dos bairros. Então, a gente fazia o que? Preço popular. A maioria dos dias era o espeláculo gratuito, de portas abertas, para as pessoas estarem participando junto com a gente. E nós podemos ver, nós participamos, como você disse, Dilima, da vida de muitas pessoas. E nós servimos de incentivo para aquelas pessoas, porque o objetivo do circo é trazer riso, mas também trazer incentivo para as pessoas. Muitas pessoas acompanhavam o circo, tem até algumas histórias que falam que o riso, realmente, é um santo remédio. Santo remédio. E a gente conseguia, através dos nossos espetáculos, risos, riscentes, simplesinhos, mas alegrar a todos. Por incrível que pareça, Viva, talvez você não saiba que você é menininha ainda, mas Chitãozinho Chororó vinha no nosso circo. Chegava na quarta-feira, ficava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, embora na segunda-feira para São Paulo, junto com meus tios, sabe? E outras duplas, Milionários e Henrico, por exemplo, o disco dele, o volume 3, o paletó dele, são dos dois meus tios, que eles não tinham roupa para tirar e meus tios emprestar. E eram artistas que vinham do circo, era o único jeito que tinha dos artistas daquele tempo, em especial do sertanejo, se apresentar, que não tinha festa de peão, não tinha clubes, não tinha nada disso. Então, o circo era, mas infelizmente, é uma cultura que está ficando para trás. E um dos projetos que eu defendo... Espera aí, espera aí, meu amigo, vamos lá, calma lá, calma lá, calma lá. Dá aquela pitadinha. Ó, tá, vamos lá então. Eu queria, ó, gostaria, ó, Rico, em primeiro lugar, obrigado, obrigado pelo que a sua família fez aos corações dos pirascabanos, né, alegrando, trazendo esperança, né, trazendo conforto. E lá atrás, já, há duas gerações atrás, já praticando para nós a risoterapia. Obrigado de coração. Gostaria muito de explorar muito esse tempo aqui contigo, falando sobre esse saudosismo, porque eu ri muito, eu ri. Vivian, você ri muito na arquibancada do circo do veneno? Sim, eu gosto, acho super importante. O Rico falou uma coisa, eu achei interessante, você é menina. Você, de todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Piracicá, você é a mais nova? Bom, acredito que sim. E você sabe, Dilima, que eu falo o seguinte, que tentaram nos convencer que política era algo para homens velhos. E a gente precisa desmistificar isso. Eu acho que a minha imagem, eu tenho 36 anos e também, né, como o Rico disse, uma vida de luta, né, sou formada há 14, sou advogada há 14 anos, formada em Direito, advogo para o movimento sindical, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né, naquela época a gente falava em trabalho infantil e o trabalho era muito mais educativo do que efetivamente para o sustento. Mas, com essa trajetória, a consciência política foi despertando. eu confesso que o fato de hoje estar candidata a vice-prefeita de Piracicá, com o Zé Pedro, né, no 22, traz isso e mostra isso para outras mulheres, mulheres mais jovens. Hoje eu sou abordada na rua por meninas de 16 anos, me dizendo que bacana ver você. E eu falo para elas, é um espaço que a gente tem que ocupar cada vez mais, isso é fundamental. A política, ela interfere na vida de todo cidadão, seja ele eleitor ou não, porque o cidadão só passa a ser eleitor após os 16 anos no Brasil, quando se é possível ter título de eleitor. Mas antes disso, a partir da concepção, a gente já tem assegurado os direitos a esse cidadão. Legal, obrigado, Vívia. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão aí. Então, vamos conhecer, vamos conhecer agora um pouquinho mais da força, da chapa, de alguns candidatos à Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo PL. Então, agora com o candidato Rico Veneno, 22777, candidato, eu gostaria que o senhor, em até cinco minutos, falasse sobre as suas propostas para a Piracicaba, que adoramos tanto. Bom, a minha proposta, principalmente, está cobrando o Executivo a respeito daquilo que eu estava falando agora há pouco, do investimento na família, do investimento principalmente na educação. Porque um povo bem educado, a administração que investe na educação, ele tem que saber que ele vai ter uma economia muito grande. porque um povo bem educado, um povo sábio, nós vamos ter economia com segurança, vamos ter economia com saúde e outras coisas mais para o nosso próprio desenvolvimento. Então, a minha base fundamental vai ser na educação. Eu estava falando também de um projeto que já foi apresentado. Esse projeto já existe, é um projeto meu que tem hoje na Secretaria de Ação Cultural, que chama CECIRP, que é o Centro Educacional do Circo de Piracicaba. Esse projeto já existe, só que nunca saiu do papel. E o que significa isso aí? Mas vamos montar um circo, circo escola, mas para quê? Para ensinar a criança a ser palhaço? Para ensinar ele a ser malabarista? Também. Mas eu quero que o circo seja um atrativo para essa criança ir até essa escola, esse circo, para desenvolver outras profissões que vamos ter dentro do circo. Então, na verdade, o circo, o palhaço, o mágico, o marabares, o trapézio, vai ser um cumprimento para alegrar. Porque a gente sabe muito bem, se você fazer qualquer convite, infelizmente, para a educação, para falar para a criança, você vai ter que ir na escola, você vai ter que ficar quatro, cinco horas desenvolvendo isso aí. É muito difícil. Mas quando você mostra um atrativo, quando você mostra alguma coisa que chame a atenção dela, por um motivo ou outro, ela vai acabar participando desse grupo e vai participar então daquilo que a gente pensa. Esse é o projeto do circo escola que eu penso desenvolver. E principalmente no que eu estava falando, desenvolver e realmente aplicar muito sério na nossa educação. A educação é a base de tudo. Eu falo por mim. Eu tive uma dificuldade muito grande para estudar. Eu era de circo. Teve um ano que eu passei por sete escolas. Veja bem. Sete escolas só. Não é 22, 7, 7 não. Eram só sete escolas que eu passei para poder estudar. E mesmo assim, eu fui desenvolvendo. Teve uma época que eu precisei parar até que no ano de 85 eu assumi o circo. Daí eu pude entender. Então, o que é realmente a vida das pessoas, principalmente de comunidades e que o desenvolvimento educacional é a base de tudo para a gente ter um país melhor. Muita gente luta contra a educação, viu? Muita gente. Por quê? Quer que o povo ainda é seguro. Não. Vocês me pertencem. Engano. O povo não pode pertencer a ninguém. O povo é livre. Mas tem que ser sábio, tem que ser consciente daquilo que quer para sempre. Então, a minha base é a educação. É nisso que eu penso em investir. Obrigado, Rico Veneno. 22, 7, 7, 7. Obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, Dilma, por essa oportunidade. Obrigada, agradeço mais uma vez a nossa vice-prefeita Vivian, ao nosso querido Zé Pedro Prefeito e a você, Piracicabano, consciente que no próximo dia 15 nós vamos fazer algo melhor para a nossa cidade, algo realmente de mudança e coisas boas virão pela frente. Muito obrigado, Dilma. Eu vou conversar agora com o professor Adolfo Queiroz. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia, Vivian. Bom dia. Estamos aqui para a disposição de vocês. Está bem? Maravilha. Professor, obrigado por estar aqui presente. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Ó, de verdade. Eu tenho oportunidade, eu conheço muito bem o senhor, até pelo sol. Até pelo sol. Mas, infelizmente, nem todo o meu internauta, nem todo o internauta que está nos assistindo nesse momento conhece um pouquinho da sua história. Uma história que eu, se eu posso emitir um juízo de valor, muito importante para um dos grandes símbolos de Piracicaba. Algo que leva Piracicaba para o mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no Salão de Humor. Pois não. Eu tinha 14 anos, meu pai tinha recém-falecido. Eu comecei a trabalhar no jornal O Diário, aqui em Piracicaba. O senhor foi, desculpa, o senhor foi a rimo de família naquele momento ou não? Fui. O senhor é o mais velho? Minha mãe não trabalhava, minha irmã não trabalhava, eu não trabalhava, nós éramos todos muito meninos ainda, minha mãe também dona de casa e com o falecimento do meu pai, todos nós tivemos que arregaçar a manga e buscar oportunidades de trabalho. Eu tenho gratidão imensa ao jornalista Cecília Lias Neto, que na ocasião me abriu as portas do diário e foi no diário que começou a articulação para a criação do Salão de Humor de Piracicaba há 47 anos atrás. Eu participo das comissões organizadoras, júris, do conselho consultivo, da RAA. Então, nesse período todo, eu sou um dos que ajudaram a botar um, dois, três tijolinhos para o êxito desse evento aqui na cidade de Piracicaba. Professor, se me permite um juízo de valor, parabéns pela modéstia, mas o senhor acabou o alicerce, pô. Eu esteve ali na primeira xibancada ali para acabar o alicerce do Salão de Humor de Piracicaba. Pois é, velho. Nós não tínhamos a menor ideia de que o salão alcançasse o êxito que ele alcançou, o prestígio internacional que ele alcançou para a cidade de Piracicaba. Foi um evento muito modesto, pensado ali na redação do diário, no café do bule. Era uma coisa entre amigos, uma ação entre amigos. De repente, escapou da nossa mão e hoje é um dos projetos culturais mais bem sucedidos aqui na cidade de Piracicaba. Parabéns. Olha, eu não vou perder a oportunidade, não. Emei, você quer conhecer mais sobre o Salão de Humor? As Origens? Como que se deu todo esse processo? O professor está aí mostrando o livro, está fazendo um jabazinho dele, mas eu vou fazer o meu também. Tem uma entrevista com o professor Adolfo Queiroz aqui no Sol. Dá uma olhadinha aí na linha do tempo aqui do canal do YouTube. E tem uma entrevista muito bacana lá, tenho certeza que você vai gostar. Maravilha? Ah, não esquece de deixar um like lá. Lá e aqui, migão! Professor, você esteve presente no grupo de amigos que fez história e esse ano vocês também fizeram novamente história, reinventando, renovando e fazendo o Salão de Humor manter-se vivo, ativo e presente, né? É um ano excepcional, não é? E fizemos, então, o único salão da cidade que foi realizado esse ano de forma virtual foi o nosso Salão de Humor. Foi um esforço muito grande do Erasmo Spadotto, lá do CEDU, da Rosângela Camulesi, secretária de Ação Cultural. E fizemos, então, o lançamento, a premiação, tudo de forma virtual. E também esse nosso livro, Piracartum 2, fizemos uma exposição virtual também com 20 cartunistas aqui da cidade de Piracicaba. Então, isso tudo está para a história, está registrado que no ano 47 nós tivemos, então, esse percurso, inclusive com uma repercussão internacional muito legal. O que nos indica o seguinte, a partir do ano que vem, passada aí a pandemia, nós vamos ter que fazer o Salão presencial e vamos ter que fazer o Salão virtual também. Que bacana, professor! Tomara que tenha, assim, as duas formas, o Salão aconteça nas duas formas, a virtual e a presencial. Porque é algo muito importante para a Piracicaba e a Piracicaba não pode perder isso que já é uma tradição, né? O senhor é candidato a vereador pelo PL com o número 22223. Agora, candidato, eu gostaria que em até cinco minutos o senhor falasse sobre as suas propostas para a Piracicaba, que adoramos tanto, uma vez eleito vereador. Olha, 22223, vamos lá. O meu maior compromisso é com a área de ensino, é com a área de cultura, de educação da nossa cidade. Pela própria origem minha, como jornalista, como professor, como pesquisador, nós temos ainda um tributo a pagar para a área do Salão de Humor. Existe um projeto feito há seis anos pelo Marcelo Dantas, um arquiteto renomado, que fez o Museu da Língua Portuguesa, fez o Museu do Esporte lá no Pacaembu. E ele fez um grande projeto para nós termos o Museu do Riso, em Piracicaba. Quem sabe a gente consegue agora, nesse próximo período, porque nos últimos seis anos o assunto ficou meio engavetado. E eu quero ver se com o mandato de vereador conquistado, eu consigo sensibilizar as autoridades públicas da cidade a construir um museu. Esse museu poderá gerar emprego, renda para os cartunistas, para jornalistas, para fotógrafos, para pessoal da área de televisão, de rádio, para designers. Quer dizer, nós temos aqui uma infinidade de oportunidades que se abrem com a construção do Museu do Riso. Além de termos uma exposição permanente do Salão. Continuaríamos ter o concurso anualmente, essa coisa toda. Mas quem vier ao Engenho Central, a partir do momento que nós conseguirmos esse museu, vai ter oportunidade de ver exposições permanentes, exposições esporádicas de artistas daqui, de artistas de fora. Isso vai marcar a imagem do Salão de Humor de Piracicaba como o mais importante acontecimento cultural de humor gráfico no mundo. É um investimento relativamente barato, são quase 2 milhões de reais, o projeto está pago, está garantido. Quer dizer, falta agora a implementação. Até aqui eu fui o Adolfo Queiroz, carregador de piano do Salão de Humor. Se o Adolfo Queiroz conseguir se eleger, ele vai ser o vereador Adolfo Queiroz, conversando com o prefeito, que se eleger com o secretário de cultura que foi indicado. Então, muda um pouco de força a minha voz, o meu pedido, que não é pedido do Adolfo, é pedido dos cartunistas da cidade, dos intelectuais de Piracicaba. Então, essa é uma das minhas frentes de luta esse ano. A outra, eu quero endossar em gênero, número e grau, uma proposta do nosso candidato Zé Pedro, que é acabar com as enchentes na Avenida Armando Salles. Todo ano, invariavelmente, deu uma chuvinha de duas horas na cidade, a Avenida Armando Salles recebe toda a água que vem da 31 de março, que desce da Moraes, que desce da 15, que desce da São José. Aquele trecho da Armando Salles fica intransitável, mil problemas para os comerciantes estabelecidos na área. E o Zé Pedro, quando era vereador, já fez uma indicação para nós termos ali, nas proximidades do teatro, um piscinão para acabar com essas enchentes. Uma outra frente de luta que eu gostaria de estabelecer, há um pedido antigo também dos moradores da região do Piracicamirim, para nós transformarmos as margens do Piracicamirim numa pista de caminhada, numa ciclovia, numa urbanização mais adequada. A gente sabe que o Ribeirão Piracicamirim também, em época de enchente, ele extravasa, arrebenta as piscinas do Cristóvão, essa coisa toda. Mas, então, é um outro pedido que eu fiz, é um compromisso do Zé Pedro, que está no programa de trabalho dele. E, entre outras coisas, Deluca, eu sei escrever, eu sei falar, mas, sobretudo, eu sei ouvir. Eu vou ser um ouvido permanente do clamor, da voz dos piracicabanos, em defesa da cultura, da comunicação, da educação, se for eleito vereador. Então, 22-223, né? O nosso jingle foi feito pelo Naldo e pelo Roncato aqui de Piracicaba. Se é para melhorar, agora é a sua vez. 22-223. Obrigado. Obrigado, professor Adolfo Queiroz, 22-223. Boa sorte. Obrigado. É, e agora no terceiro bloco, nessa terceira parte da Plataforma Cívica de hoje, onde eu converso com a candidata, agora a candidata, a vice-prefeitura de Piracicaba, representando o candidato Zé Pedro, a Vivian Previde. Vivian? É isso aí, Deli. Mas vamos mostrar que Piracicaba pode ser muito melhor. É só no dia 15 de novembro você votar 22. Preparada agora para as perguntas? Preparadíssima. Vamos lá. Só para registro, você responde pelo Zé Pedro nesse momento? Exatamente. Eu estou aqui na qualidade de vice-prefeita, mas lembrando que o projeto para Piracicaba é o projeto Inova Piracicaba do PL22 com o Zé Pedro Prefeito. Então, eu estou aqui para falar com você, piracicabano, do que nós vamos fazer no nosso governo. Eu e o Zé Pedro juntos. Obrigado, Vivian. Vivian, eu vou até me aproximar aqui, vou sentar aqui ao seu lado. Perfeito. Porque, em especial, como eu falei sobre os veículos, falei anteriormente sobre os demais veículos de comunicação, eu acho de extrema importância. Entretanto, eles abordam questões genéricas de norte a sul da cidade. E aqui nós vamos abordar apenas questões relacionadas à realidade do servidor público, à realidade do trabalhador municipal. E eu tenho aqui, são cinco perguntas. São cinco perguntas que eu irei fazer para você. Quatro elaboradas pela minha equipe técnica, minha assessoria, a jornalista Marília Ferreira e o também servidor, meu amigo Alexandre. E depois a última pergunta, eu brinco, se você permite, dizer que a última, como é de cunho pessoal, minha, é do Derima, eu falo que é a pergunta de um milhão de dólares. Ah, entendi. Podemos ir? Por favor. Ok. Candidata, a senhora é favorável à proposta, a primeira pergunta. Tá. Eu acho estranho falar senhora para você, com todo o respeito. Pode me chamar de você. Sinta-se à vontade. Ok, obrigado. Tem, obrigada. Vivian, você é favorável à proposta da emenda constitucional da reforma administrativa, que abrange os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para os novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulneráveis os serviços essenciais à administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Bom, Derima, eu acho que a gente primeiro precisa fazer uma observação. Quando se fala em funcionalismo público ou reforma administrativa, normalmente na mídia, o funcionalismo público, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, é vendido como o vilão do Brasil. É realmente onde se diz que vai a maior verba e etc. Você perguntou se eu ou o nosso governo, eu e Zé Pedro, somos a favor da reforma administrativa. Então, o primeiro ponto é isso. A gente precisa entender que, em se tratando de funcionalismo público, nós temos três esferas, municipal, estadual e federal, e que a reforma administrativa proposta na emenda constitucional, via de regra, ela pretende traçar um paralelo entre eles. A questão da estabilidade e, novamente, da gestão do funcionário público, nós também não podemos fazer como normalmente é feito na grande mídia, colocar todos os funcionários públicos em um mesmo pacote e falar que todos os salários precisam ser revistos. Eu vi outro dia um deputado federal, que eu não vou citar o nome, mas falando aí que no funcionalismo público só tinha super salários. É uma mentira. Nós temos funcionários públicos que, como você disse, são precarizados. Aqui em Piracicaba, o funcionalismo público municipal, esse ano, não teve sequer reajuste salarial. E aí não é justo eu defender que precisa haver uma reforma administrativa voltada para esse funcionário. Se eu acho que o Brasil precisa de uma gestão mais eficiente e que isso passa por uma reforma administrativa, sim, eu acho. Mas, primeiro, a gente precisa aprender a colocar o que é igual com igual e o que é diferente e diferente. A gente tem desembargadores hoje que você entra na transparência do Tribunal de Justiça e aí eles recebem entre salário e remuneração, que são aqueles penduricalhos que a lei prevê, em torno de 80 a 100 mil reais. Eu não posso querer comparar com um funcionário público municipal professor que tem o salário base 1.800 reais, é isso? Me corrija se eu estiver errada. Então, não dá para eu querer colocar tudo no mesmo balaio e falar, precisa de reforma administrativa, é, vamos rever todos os salários dos funcionários. Esse não pode ser o tom. O tom tem que ser, vamos cortar aonde precisa ser cortado. E o que precisa, inclusive, de reajuste, porque trabalhador não pode ficar sem reajuste. Isso é um absurdo. O funcionarismo público municipal, já que a gente está falando aqui de eleições municipais, ele precisa ser tratado como esse carinho. A gente percebe que a atual gestão do município aí, né, está na gestão de Piracicaba há 20 anos, não prioriza as pessoas. É, candidato, desculpa, é só estar entrando no tema de uma próxima pergunta. Ah, então vamos deixar para a próxima. Posso ir para a segunda? Por favor. A segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta da PEC 06-2019, da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. E nesse ano, em junho, o Executivo elaborou uma proposta de aumento de 11%, o Executivo Municipal, ok? De 11% para 14% a alíquota de contribuição do Servidor Público Municipal Estatutário. O PLC 0420, enviado do Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba, de forma não completa e sem o cálculo atuarial, e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio por parte do patronal. Foi aprovado e sancionado sem ao menos entender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumem o cargo a partir de 2003, os servidores do ano 2003, e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual a sua posição diante da aprovação, dessa aprovação que acarreta prejuízos aos servidores? Primeiro, Delima, a gente tem que levantar uma questão muito importante. Executivo enviando projeto de lei para a Câmara. Eu estava dizendo na resposta anterior que a gente vive num município que está sob a administração de um mesmo partido há 20 anos, e nós estamos sentindo na pele o prejuízo que isso nos causou. É antidemocrático de fato. E aí eu não estou impugnando a eleição passada, não é isso. Eu estou dizendo que a democracia, ela exige troca de poder. É importante você ter no poder pessoas que pensam diferentes, então ter a gestão de um partido, ser na subsequente outro partido, isso vai fazer com que oxigene as ideias. O fato da gente ter uma administração tão enraizada, nos gerou esse tipo de problema. Não é função do executivo formular lei, formular projeto de lei. Isso é função da Câmara de Vereadores, é função dos vereadores. Quando a gente vê, excepcionalmente, o Executivo pode enviar projetos de lei para a Câmara. E aí quando a gente vê que isso se torna um padrão, a gente percebe que tem algo muito errado no nosso município. A falta de debate, que é outro ponto que você coloca na sua pergunta, é uma característica dessa gestão. Não existe debate democrático para aprovação de legislação municipal que interfere de forma sensível na vida dos nossos cidadãos. O Piracicabano precisa votar mais consciente. E eu não estou falando só do prefeito. Prefeito, vocês vão votar no Zé Pedro, 22. Mas eu estou falando dos nossos vereadores. Eram eles que quando receberam esse projeto de lei, de quando receberam um projeto de lei do Executivo, chamar para o debate os representantes dos funcionários públicos municipais. Ouvir do que se trata. Isso é democracia. Quando eu tenho um projeto de lei que é aprovado, sem a menor discussão, sem contraponto, sem tentar sequer entender quais seriam as consequências de tais medidas para a vida do cidadão, eu não posso falar que houve um processo democrático para aprovação dessa lei municipal. Então, é sobre tudo isso que nós precisamos mudar. É disso que eu estou falando, Delima. A gente não pode ter um olhar apenas focado. Muitas vezes a gente está andando nas ruas e as pessoas falam assim, a questão da falta de água no bairro, a questão do asfalto ruim, a questão do transporte público vai muito além do que a gente imagina. O mal que uma gestão de muito tempo, enraizada em Piracicaba, está fazendo para a nossa cidade, precisa ser exterminado agora. 15 de novembro é a nossa oportunidade. É 22. Obrigado, candidata. Se eleito, se eleita, de que forma vocês irão fiscalizar o CEMPEN, Serviço Municipal de Perícia Médica, diante das inúmeras denúncias e reclamações dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos deferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios concedidos por moléstias ou doenças ocupacionais, realizado pelo médico perito do CEMPEN. No nosso governo, funcionário público não trabalha doente. A gente quer que o funcionário público seja valorizado. Sabe por quê? Porque aí vai entregar para toda a população um serviço de qualidade. E é assim que a gestão municipal tem que se pautar. Eu e você pagamos impostos. O Estado não nos faz favor. É dever. E é dever do Estado cuidar bem dos seus funcionários, que são os funcionários públicos. Essa questão da impugnação dos atestados médicos, a briga, leva atestado, não aceita atestado, precisa ser de outro médico. Não existem médicos preferidos. Se o médico está falando que o funcionário público não tem condição de trabalhar, até que se prove o contrário, esse atestado é real. Ele precisa ser respeitado. E no nosso governo, funcionário público não trabalha doente. A gente vai priorizar as pessoas. Obrigado, candidata. A quarta pergunta. A lei complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e os reajustes da categoria. Aí nós entramos na onde eu disse da próxima, né? Ressaltando que é um direito constitucional, no mínimo, a revisão anual dos vencimentos, salários dos servidores, como vocês avaliam a eficácia dessa lei? Bom, eu não vou querer ser tecnicista aqui por conta da minha formação em direito, mas você falou da eficácia da lei, né? Se a gente fosse entrar no campo jurídico, seria outro debate. Mas o que eu acho importante, Delima, é que as pessoas entendam que muitas das decisões que o governo municipal toma são decisões políticas. Nós sabemos que no judiciário existe toda uma discussão com relação ao reajuste do funcionalismo público e essa questão é bastante sensível, mas como eu disse lá no começo, o nosso grande erro, e aí eu vejo muitos culpados. A grande mídia vejo a falta de informação e a gente estava falando que existe realmente um projeto de poder de desinformação da população. Porque quando a gente fala em reajuste de salário de servidor, a gente pensa logo o quê? Naquele super salário que virou manchete, é gente que ganha 80 mil, tal. A gente não está pensando no guarda municipal que ganha também em média 1.800 reais. E ele está colocando em risco diariamente a sua vida em prol da população. Você falar pra mim que esse trabalhador não tem direito sequer ao reajuste da inflação, isso não é nem ilegal, imoral, não preciso falar de eficácia da lei. Eu preciso falar de humanidade, de dignidade. Essa pessoa tem direito sim a reajuste salarial. E outra coisa, nós temos no nosso plano de governo a previsão de rever toda a estrutura do funcionalismo público. A gente não pode aceitar que de repente um cargo comissionado, que não presta concurso, que não é funcionário, tenha um salário 5, 6, 10 vezes maior do que um professor. A gente precisa valorizar o professor. Sabe por quê? Porque a criança é a prioridade, é ela que vai fazer o nosso futuro, é ela que vai mudar o nosso país. Então a gente precisa ter bons professores empenhados, dando educação pra essa criança no período escolar, pra que essa criança seja um cidadão consciente também. Então a nossa visão é essa, Adelina. Se eu pudesse reduzir rapidamente é o seguinte, a gestão do PL22 na prefeitura de Piracicaba vai ser focada nas pessoas. Obrigado, candidata. Agora, a quinta pergunta. A de um milhão de dólares. Eu brinco que é de um milhão porque pra mim é muito importante. Eu sou servidor público há 22 anos, sou guarda civil municipal e eu brinco orgulhosamente dizendo que o conceito nacional de segurança pública municipal, guarda municipal, é algo pirascabano. Nós, Piracicaba, tem a se orgulhar que a nossa centenária gloriosa, olha como, a nossa centenária gloriosa guarda civil tem 117 anos. Nós somos, se não a primeira, uma das, embora eu defendo a tese, da primeira guarda do país. Que bacana. Nascemos em 1903. É um conceito do presidente da Câmara na época que era o chefe do poder executivo. É um conceito, olha, é filha da casa de leis, mas é um conceito pirascabano. São 117 anos de bons serviços prestados para a população pirascabana. São 107 anos de dedicação para servir o munícipe, você. Entretanto, nós estamos além em algumas questões e aquém a outras. Infelizmente, durante quase todo, quase toda a maioria desse nosso período de existência, nós éramos comandados por comissionados que caíam de paraquedas. Ora, tivemos sorte que tivemos pessoas que conheciam do que é o conceito guarda, na época guarda municipal ou guarda civil, porque ela evoluiu conforme o tempo. Ora, pessoas que não sabiam nem qual era a cor do azul do nosso uniforme. Pessoas, tivemos comandantes que tinham identidade com a instituição e comandantes que estavam lá por acordos, por comissão, por pagamento de dívida eleitoral partidária. Isso aí nos colocou sempre em situações muito desconfortáveis. Para a nossa alegria, em 2014 entrou uma lei, foi aprovada uma lei, sancionada uma lei com eficácia em 2016, que é o Estatuto Nacional das Guardas Municipais. No meu entendimento, também sou bacharel em Direito, não sou advogado, pois sou guarda civil e a ordem entende que são funções incompatíveis. No meu entendimento, coloca o fim na discussão do poder de polícia. Guarda é o quê? Pode ou não pode? É um assunto pacificado. Foi muito bom essa lei, o Estatuto Nacional das Guardas Municipais. E a grande, mas a grande maioria, a grande salvação para nós, no meu ponto de vista, foi o presente dos deuses, foi que institui comando próprio. Institui comando de carreira. Candidata, não que a guarda civil seja melhor do que outros serviços. Entretanto, a guarda civil tem um diferencial muito grande. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se uma enfermeira sai da casa dela para ir trabalhar, ela mora lá no CECAP e ela vem trabalhar aqui no pronto-socorro do Vila Cristina, ela atravessa a cidade de branco e ela depará, seja de carro ou de ônibus, ou um cidadão sofrendo mal súbito, eu não tenho dúvida que ela vai socorrê-lo. Ela é uma servidora consciente, responsável. Entretanto, a população, ao ver outra cidadã de branco, nunca vai acionar ela. Porque não sabe se ela é enfermeira, se ela é médica, se ela é dentista, não sabe nem se é mãe de santo por estar de branco, ou se está indo ou voltando para o baile do Havaí. Entretanto, o profissional da guarda civil que trabalha uniformizado e armado, seja de carro ou de ônibus, ele já é acionado ali. E ali ele é obrigado, eu não tenho dúvida que ele irá, mas ele é obrigado, por força de lei, a atender, a socorrer a solicitação do cidadão. Então, começa aí pelo diferencial do profissional. O segundo diferencial muito importante, eu vou dar o seguinte exemplo, o secretário de saúde. O secretário de saúde não necessariamente precisa ser médico, porque enquanto secretário de saúde, ele nunca vai pegar o bisturi e ir para a sala de cirurgia fazer uma operação. Enquanto secretário de saúde, ele despacha de trás da mesa. É um gestor. É um gestor. Já o comandante da guarda, ele trabalha uniformizado e o bisturi armado. Os pilares da nossa gloriosa são dois, disciplina e hierarquia. Ele precisa ir para a viatura. Entendo eu que ele não pode apenas ficar atrás da mesa no ar condicionado. Entendo até que o bom líder, eu vou filosofar muito... Lidera pelo exemplo, né? Exato, exato. Comandante, candidata, na gestão do pele, Para nós, assim, o legal é que nós sabemos quem é quem na guarda. Nós somos aproximadamente 500 servidores, 500 pais e mães de famílias, 500 profissionais. Então, nós conhecemos todo mundo lá. E o nome precisa, por força de lei, sair lá de dentro. Como nós conhecemos todo mundo, a pergunta de um milhão de dólares é, no governo do PL, quem será o comandante ou comandante da guarda? Se me permite, essa pergunta é muito importante, essa resposta é muito importante, por quê? Como nós conhecemos todos, se a senhora, que nesse ato representa o Zé Pedro, candidato a prefeito, falar que é fulano, nós sabemos que continuaremos quatro anos no que está. Se a senhora diz que é Beltrando, nós sabemos que no dia 2 a guarda estará motivada disciplinada, na rua, com um empenho, fazendo o melhor do que ela vem fazer há 117 anos, servindo a população Piracicaba. A senhora entende a importância dessa resposta? Sim, a verdade, Delima, eu preciso iniciar te contando que os pilares do nosso governo, do nosso plano de governo para Piracicaba em 2021, com o PL 22, Zé Pedro Prefeito, são quatro, saúde, segurança, educação e renda. Você falou aí, né, que a gente muitas vezes não consegue sobrepor um valor sobre outro, e isso é muito real, eu não posso dizer que segurança é mais importante que saúde, são pilares, são base para a nossa sociedade. Então, eu compreendo bastante a importância dessa pergunta. Eu peço desculpa por uma forma incisiva, é que eu quero saber se no dia 2 de janeiro, num governo do PL, eu vou fazer questão de acordar mais cedo, ir lá na sede da guarda, prestar continência para o meu novo comandante, ou eu vou protelar essa data até final de quatro anos? Entendi. E aí, o que eu preciso te contar? De início, a gente aqui, em outras respostas anteriores, a gente já ressaltou a falta de diálogo com a atual gestão municipal, como a administração, ela tem sido exercida de maneira individualista, priorizando o interesse de poucos sobre o interesse de muitos, e não levando em conta o que realmente faz diferença na vida do cidadão. Nós, já no plano de governo, temos uma gestão democrática. Eu e o Zé Pedro, o Zé Pedro, o nosso candidato a prefeito, que por uma ocasião não está aqui, mas eu estou aqui representando a nossa chapa, o 22, nós já começamos de maneira democrática, dialogando, e fizemos questão de chamar alguns servidores da guarda municipal para conversar, porque você usou dois termos quando você foi se referir à guarda, você falou gloriosa e centenária. Eu, infelizmente, tenho que atribuir mais uma, desprestigiada junto à gestão municipal. A gente percebe que é mais um dos serviços públicos que realmente não tem sido ouvido, não tem um olhar especial, não se procura saber quais são as necessidades e como evoluir para prestar um melhor serviço para a população. Isso desde a qualificação e valorização dos guardas até a questão de equipamentos. Então, nós já chamamos alguns guardas municipais para o diálogo, porque eu acho que tudo começa no diálogo. o nosso ponto de partida é ouvir. Eu preciso ouvir as queixas, as dores para conseguir pensar numa proposição em algo positivo sobre aquilo que eu conheço. Não adianta eu vir aqui e fazer promessas que nós não vamos conseguir cumprir. Então, nós estamos partindo do diálogo. Essa conversa já foi iniciada. Nós já temos alguns consultores dentro da guarda municipal que estão nos assessorando, nos auxiliaram para elaborar a nossa proposta sobre segurança pública que vai além da guarda municipal, você sabe muito bem, a segurança pública de uma cidade ela precisa ser melhor gerida. A gente precisa integrar a guarda municipal, a polícia militar, a polícia federal para entregar para o cidadão uma segurança efetiva. Você estava me dizendo aí da obrigação legal do policial prestar socorro em qualquer circunstância e eu sei que o policial, o guarda municipal ele é fundamental para a nossa cidade. Nós, mulheres, nos sentimos muito mais seguras quando nós estamos andando em uma rua e vemos ali um guarda municipal por perto. Então, a gente precisa mais uma vez olhar com carinho para essa parte da gestão, para esse quadro do funcionalismo público. E aí, se eu falar para você que nós temos um nome para te entregar hoje, eu não posso fazer isso, mas eu posso te garantir que o governo do PL para Piracicaba em 2021 é um governo focado nas pessoas. O que nós queremos? Que cada cidadão piracicabano abra a porta de sua casa e fale realmente mudou, minha vida está muito melhor, valeu a pena eu acreditar que dava para ser diferente. E eu acredito de verdade, Delima, dá para fazer política de forma honesta, consciente, focada no cidadão. E a guarda municipal é isso, são cidadãos piracicabanos comprometidos em proteger outros cidadãos. Eles precisam serem tratados com mais atenção. Obrigado, candidata. Candidata, para as suas considerações finais, a senhora tem um minuto. Ok. Bom, eu quero falar com você Piracicabano, você que realmente sabe as dificuldades da nossa cidade, que vão desde falta de água, enchentes, má qualidade do nosso asfalto, transporte coletivo precário, os servidores municipais sem reajuste, nós temos uma gestão municipal que não foca nas pessoas. E no dia 15 de novembro, precisamos mudar isso. É voltando no 22, é Zé Pedro Prefeito, uma gestão que vai inovar a nossa cidade e vai focar na melhor qualidade de vida dos piracicabanos. Esse é o nosso projeto. E para você conhecer todas as nossas propostas, entre no nosso site www.zeepedro22.com.br ou nas nossas redes sociais arroba Zé Pedro Prefeito arroba Vivian Previd e vem com a gente para inovar Piracicaba 22 no 15 de novembro. Obrigado, candidata. Reitero que desejamos de coração em verdade e em Cristo o restabelecimento da saúde, da força, da garra, da vibração do Zé Pedro. Amém. Obrigado, Piracicaba, que nos acompanha. Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus. 22. 2 2 2 3